Olá, compadres e comadres e todos aqueles que chegam de novo, aqui mais uma vez à cozinha da casa portuguesa. Hoje, de uma forma assim meio insólita, muito rápida, venho partilhar convosco algo que não estava à espera. Mas pronto, a tarde está fria, estamos todos meio adoentaditos, estas gripes, estas coisas que por aí andam, andamos assim todos meio desconsoladinhos. O dia não teve muito sol e então estamos assim meio desconsoladinhos. E o que é que me lembrei? Vou fazer uma coisa que não se come cá em casa há muito tempo mesmo, mas que no entanto a menina cá da casa gosta muito. Vou fazer um caldo de farinha maisena, ou seja, uma papa de maisena, mas como fazia a minha mãe, como eu costumo dizer à antiga portuguesa. O que é que eu vou precisar para esta papa como a minha mãe fazia? Vou precisar de leite meio gordo, vou precisar da farinha maisena, como é óbvio, casca de limão, manteiga, açúcar amarelo e gemas de ovos. Vamos lá começar. Como é que ela fazia esta papa maisena? Eu vou explicar. Minha mãe começava por colocar a maisena no fundo do tacho. Para um litro de leite vou usar 4 colheres de maisena, assim para o cheio. 4 colheres de maisena. A estas 4 colheres de maisena vou adicionar 4 colheres de açúcar amarelo. Isto é muito simples, eu acho que toda a gente sabe fazer, mas já vi que muita gente não faz da mesma maneira. Pronto. 4 colheres assim bem cheias de açúcar amarelo e ela envolvia logo com a colherinha de pau o açúcar na maisena. Assim, muito bem envolvido. Isto com o lume apagado. Estou a fazer aqui em cima do bico, mas está com o lume apagado. Isto porque, ao envolvermos o açúcar, logo com a farinha, a tendência é depois a farinha dissolver-se melhor. Só depois de ter isto muito bem assim mexido, que ela começava a juntar o leite. E juntava... Ela nunca punha logo o litro do leite todo. Ela punha um bocadinho e depois punha e às vezes nem punha o litro do leite logo todo, que é consoante pois fosse engrossando mais ou menos, mas convém termos um litro de leite à mão. Sabem que o açúcar amarelo também tem aqui umas pedrinhas. Agora sim, deixamos um bocadinho de leite no pacote. menos de um quarto e vamos ligar o nosso lume. Já tenho um limão lavado do qual se tira uma casquinha fininha com o mínimo de branco possível até tirei a casca assim do lado, vou pôr duas não, elas são muito pequeninas. Isto costumava ser assim, a roda do limão mas pronto. A casquinha sai maior. Uma casquinha. Eu gosto deste cortador porque tira a casca muito fininha. Eu gosto um bocadinho de cortar, mas quando sai sai muito fininha. Vão a ver com um pouquinho de branco por trás. Põe-se a casquinha do limão mexe-se e vamos colocar uma colherzinha de manteiga de vaca com sal. Isto com o sal porque o sal vai intensificar o sabor do doce. Vai intensificar o açúcar. Assim, uma colherinha, não é uma colher muito cheia, é uma colherinha de manteiga. Esta está rígida porque saiu do frigorífico. Pronto. E vamos deixar a nossa farinha começar a ganhar cor. Temos que ir sempre mexendo frequentemente. Não podemos deixar parar de mexer. Vocês sabem que isto da maisena é um bocadinho. E ela... Pronto. Enquanto vamos aqui mexendo, o que é que vamos fazer? Vamos agarrar em dois ovinhos e vamos separar as claras das gemas. As claras vão servir para outro preparado porque só vamos aproveitar aqui as duas gemas. Esta papa ao caldo era utilizada antigamente muito para pessoas que estavam fracas, para estados gripais, para quem andava com falta de apetite, porque é extremamente nutritiva. Pronto. É alimentícia, é nutritiva, leva a gema do ovo, leva farinha ou açúcar amarelo. Pronto. Tudo isso acaba por ser nutritivo. Quem quiser também pode pôr um pauzinho de canela se achar que... Pronto. Vamos mexendo. Ele já está a começar a engrossar e convém agora mexer sempre para evitar que ele fique... Comece a criar grumos, comece a ficar com durõezinhos. Nós sabemos que é muito normal nesta farinha. Pronto. Foi como é disse. A nossa farinha engrossa muito facilmente. Nós estarmos a mexer, ela de repente engrossa. Comece a cozer. Decidimos qual é a espessura com que a queremos. Se a queremos assim tão grossa, se queremos acrescentar mais um bocadinho de leite. Caso a queiramos um bocadinho mais fina, mais fluida, mais líquida, podemos acrescentar mais um bocadinho de leite ainda. Deixamos... Batemos muito bem. O leite incorpora. Não tem problema nenhum. Podem pôr bastante mais leite se gostarem dela bem mais... Pronto. Cada um é que sabe a espessura com que a pretende. E o que é que vamos fazer? Enquanto ela agora, coza aqui um bocadinho. Temos já os nossos ovos partidos. Que vamos romper. Vamos bater os nossos ovos. Vamos retirar um bocadinho da papa quente para dentro dos ovos e mexer. Isto para quê? Para temperar os ovos. Vamos para os ovos não coalharem. E agora quando a nossa papa está pronta. Podemos retirar. Continuamos a mexer. Mexemos. Ela está quente. Está a ferver. E vamos adicionar o ovo batido muito rapidamente. Estou para limpar a colher. Não se pode desperdiçar nada. Vamos adicionar muito rapidamente o nosso ovo batido. Aqui há a papa que está no tacho. De maneira. Ela não. Cozer a gema. A gema incorporar sem cozer. Vamos fazer. Vamos incorporar tudo. Mexendo muito, muito, muito bem. Assim. Como mantivo o tacho em cima do fogão, ele tem tendência a fugir. Nós incorporamos o melhor possível de maneira a ficar bem cremoso e sem grumos. Depois, bem incorporadas as duas gemas do ovo. Podemos voltar um bocadinho com ele ao longo. Mais uns bocadinhos só para ter a certeza que a gema fica 100% cozida. Fica uma papa extremamente rica, extremamente saborosa. E como tem a manteiga, o leite, a farinha ou ovo, é como vos digo, é muito bom para crianças. Porque é muito nutritiva e é bom para doentes. Além disso, sabe sempre bem e é assim muito aconchegante comer uma patinha assim. A nossa papinha já ferveu, este nosso caldo. Pode-se fazer até mais ralicer em vez de ser para comer a colher, para beber na chávena. E agora vamos servir. E pronto, temos aqui a nossa papa maisena à moda da dona Eugénia, que era a minha mãe. Ou que é a minha mãe, mas que já não me faz papinhas, infelizmente. Para grande pena minha. Cá está a papinha feita. Ainda sobrou a lixo. Dá à vontade três doses, quatro. E esta aqui, vou-vos dizer, tem aqui uma surpresa. Esta é que uma filha gosta. Isto porquê? Porque eu, quando era pequenina, apesar de eu ser assim bem rechonchudinha, nunca gostei muito de comer. Tinha muitas dificuldades em comer. Era muito difícil de comer. E a minha mãe, então, fazia-me esta papa e tinha uns pozinhos que eu não tenho. Este é alimentar, é corante alimentar, mas é em gel. E ela tinha uns pozinhos de corante alimentar que me deitava por cima. E então enganava-me dizendo que a papa cada dia era de uma coisa. Um dia era de morango, outro dia era de limão, outro... Pronto, eu ia acreditando para comer. Porque sempre fui fascinada com cores. Desde criança sempre tive o fascínio das cores. Então, se tiverem muitas dificuldades, às vezes como é mesmo muito, muito difícil dar de comer a uma criança, que está doente ou outra coisa, podem optar. A minha filha adora ver a papa assim. Eu, hoje em dia, depois de crescida, já gosto dela mais com a canelinha. E esta era a papinha com que eu fui criada e que a minha mãe fazia. Quis partilhar convosco. Beijinhos, fiquem bem. Façam, aproveitem nestes dias frios. Consola a alma, consola o coração. Beijinhos grandes, ficam com Deus. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.